Olá, 31 de outubro de 2019, está no ar o Rio Preto News, segunda edição, e vamos agora aos destaques de hoje. Homem com cinco mandados de prisão em aberto é encontrado em Unaí. Mulher vítima de AVC pede ajuda à população. Belo Horizonte recebe exposição de objetos icônicos do designer italiano. Ministro Sérgio Moro quer investigação de menção do nome de Bolsonaro, no caso Marielle. Neurocientistas estudam treinamento cerebral feito por computador. Campo Grande é sede de conferências sobre incêndios florestais. Números da construção civil crescem, mas setor permanece instável. Arábia Saudita vai investir 10 bilhões de dólares de fundo soberano no Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Rio Preto News, segunda edição. Olá, boa noite. A Polícia Civil realiza esta semana a Operação Contramão, que cumpre mandados judiciais de prisão, busca e apreensão no Pará e em Minas Gerais, para desarticular um esquema de emissão ilegal de carteiras nacionais de habilitação. Até o momento foram apreendidas 30 CNHs e diversas impressões digitais em silicone. Segundo a polícia, os mandados estão sendo cumpridos na sede do Departamento de Trânsito do Estado do Pará e em duas autoescolas e residências. A operação também é realizada nos municípios de Água Azul do Norte, na região sudoeste do Pará, e na cidade de Ubá, situada na zona da Mata Mineira. Durante o cumprimento de mandados, os policiais encontraram 11 pessoas em Xinguara, no Pará, todas de Minas Gerais, que viajaram até o Estado para obterem CNHs falsificadas. De acordo com as investigações, a ação é resultado de investigações iniciadas há seis meses. A polícia acredita que as pessoas envolvidas no esquema chegavam a pagar quantias de até R$ 8 mil para obter CNHs de modo fraudulento. Em Unaí, um homem que estava tranquilamente andando pelas ruas foi abordado e preso pela polícia militar. Contra ele, cinco mandados de prisão. A polícia militar, como sempre, tem feito a abordagem a pessoas suspeitas. Em um patrulhamento, ali no bairro Alvorada, os policiais militares suspeitaram de dois senhores, um de 43 e outro de 44 anos de idade. Um deles deu o nome falso. Os policiais desconfiaram, jogaram o nome no sistema de informação. Esse nome não constava em nenhum local. E os policiais não satisfeitos começaram a fazer o levantamento. E um dos vizinhos, que o conhecia muito bem, deu o nome verdadeiro. E através desse nome verdadeiro, César José Mesquita, Lisboa, de 44 anos de idade, este senhor, ele teria contra ele cinco mandados de prisão da cidade de Porangatu, Goiás, Brasília, São Sebastião, Buritis e Arinas. E entre esses crimes tem violência doméstica, violência sexual contra a criança. Então são vários crimes. Esse indivíduo, então, após ser identificado, ele foi preso e levado para a delegacia para ser ouvido pelo delegado. Major, o senhor acredita que esse indivíduo estava escondido aqui em Unaí? Olha, certamente ele estava escondido em todas as cidades que ele passou, usando o nome falso. E dessa vez ele não foi feliz, por isso ele está mais uma vez eficiente. Não foi enganado por esse indivíduo. E menos um homem perigoso andando pelas ruas da cidade de Unaí. Major, é importante lembrar que a participação da comunidade é muito importante junto ao trabalho da Polícia Militar. Então, quando perceber a presença de um sujeito estranho no seu bairro, na sua rua, acione a Polícia Militar. Olha, bem lembrado, é muito importante que as pessoas que convivem no dia a dia, você sabe. A pessoa, quando está devendo para a justiça, ela tem algum problema, então você vai desconfiar, ligue para a Polícia Militar, será anônimo. E vale lembrar, essas abordagens feitas pelos policiais militares, assim que você for abordado, algum motivo, alguma suspeição você deu para que o policial te identifique. Então, cumpra somente as ordens do policial, não haverá nenhum perigo, não haverá violência, apenas identificação. E assim que terminar, você será liberado. Uma mulher unaiense, vítima de AVC, acidente vascular cerebral, está passando por grandes dificuldades. Na casa dela, falta praticamente tudo, até alimentos. Ela pede ajuda à população. A reportagem é de Maresca Moreno. Nós estamos aqui no bairro Santa Clara, na casa da dona Elisabeth, e ela recorreu à nossa equipe porque está precisando de ajuda. Ela teve um derrame, com isso está impossibilitada de trabalhar, está faltando alimentos nela sozinha, aqui na casa. Conta para a gente o que de fato aconteceu. Aconteceu que dia 7 de setembro deu um derrame cerebral e eu fui no distrito, quando eu cheguei eu passei mal. E no outro dia que a minha menina foi descobrir. E o que a senhora está mais precisando? De alimento. Precisa muito de alimento. E a senhora trabalhava? Trabalhava, agora não dou conta mais. O que a senhora está impossibilitada de fazer após o derrame? Tudo. Fazer tudo. A minha mão não movimenta com nada. Ela agora que está abrindo, estou fazendo terapia, está abrindo, mas não abria não. E a senhora é casada? Não, sou solteira. Qual que é a renda da família? Nenhuma. Então a senhora está sobrevivendo como? Ajuda de vez em quando, minha menina faz ajuda lá e... É, e traz. Vamos mostrar aqui, a dona Elisabeth, ela toma vários remédios. A festa da Daniel Pereira para mostrar a quantidade de remédios. Olha só. A quantidade de remédios que a dona Elisabeth precisa tomar, segundo ela, está até faltando alguns. Olha para vocês verem. Papo dos corações. São caixas e mais caixas de remédio. Para coração, pressão é uma infinidade de medicamentos. Que ela precisa tomar. Pode até aproximar a câmera aqui, Daniel. Vou mostrar o laudo, né? Do laboratório. Onde mostra, né? Esse... Que de fato ela teve um derrame cerebral. Dá para pegar aí, Daniel? Então aqui, né? O laudo. Aqui embaixo. Acidente vascular cerebral. Agudo à esquerda. Está aqui. Ela agora está fazendo fisioterapia, né? Conseguiu recuperar alguns movimentos da mão, do braço. Mas ainda sente muita dor, né? Ela sente muita dor. Está impossibilitada de trabalhar. E conta com a ajuda da população de Unaí. Quem puder ajudá-la, né? Com alimentos. Qual o endereço aqui? O endereço aqui é a Rua Sebastião Vieira, 143, Barra Santa Clara. Então é isso. Está feito o apelo da dona Elisabeth. Você que puder e quiser ajudá-la, basta procurá-la aqui na Rua Sebastião Vieira, número 143, no bairro Santa Clara. E a seguir, Belo Horizonte recebe exposição de designer italiano. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Rio Preto News e vamos agora ao tempo e a temperatura para esta sexta-feira na região noroeste. A temperatura mais elevada na região será em Brasilândia de Minas. Por lá, a máxima será de 38 graus. De acordo com a previsão, não deve chover no noroeste de Minas nesta sexta-feira. Vamos ver agora as temperaturas para algumas cidades. Em Unaí, a mínima será de 22 e a máxima de 36 graus. Em Paracatu, mínima 21, máxima 35. Em Buritis, mínima 22 e a máxima será de 38 graus. Em João Pinheiro, mínima 20, máxima 34. Em Dom Bosco, mínima 22 e máxima 37 graus. Em Brasilândia de Minas, mínima 24 graus e máxima de 38 graus. A dica agora é para quem está em Belo Horizonte. Que tal conhecer a história do designer da Itália? Beleza em movimento, ícones do designer italiano. Exposição inédita na capital mineira reúne mais de 100 peças, dentre objetos, obras de arte, miniaturas e automóveis. Essa viagem histórica pelo design italiano do século XX traz peças que revolucionaram o conceito da criação e da estética. Das esculturas e objetos que remetem ao futurismo até chegar às famosas máquinas que encantam os olhares. Em todo o mundo, o design italiano virou sinônimo de elegância e de arrojo, um estilo inconfundível que virou referência. Desde a escolha dos materiais que vão compor as peças até o produto final, verdadeiras obras de arte. E não dá para passar batido diante dos modelos que marcaram época, como a testa roça dos anos 80 e da icônica Ferrari Dino, criada no fim dos anos 60 para homenagear o filho do comendador, Enzo Ferrari. Detalhes que o Eduardo e a família ficam atentos. É muito difícil agradar a gregos e troianos, né? O design italiano não, ele agrada a gregos e troianos. É uma coisa impressionante, é indiscutível no mundo inteiro, o famoso design italiano. E o que dizer da Lamborghini, do Alfa Romeo e tantos outros como o DeLorean, usado no filme De Volta para o Futuro? Símbolos que marcaram época também nas cenas dos clássicos do cinema italiano. A exposição, ela apresenta a história do design, a história do design italiano. Ela tem mobiliário, objetos, fotografia. As pessoas poderão ver cenas memoráveis da Sofia Loren, de Mastroianni, na sala de cinema. As grandes corridas e duelos de Fórmula 1 estão presentes. Enfim, as pessoas terão um panorama dessa história e de como o design italiano é referência na vida das pessoas. E no Rio de Janeiro, um time de neurocientistas e psiquiatras da UFRJ aplica o primeiro programa de treinamento cerebral computadorizado. Os voluntários dizem que as funções cognitivas melhoraram em poucos meses. Praticar atividade física para manter a saúde em dia é uma frase que todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Da mesma forma, funciona com o cérebro. Ele precisa de malhação para ficar ativo, conforme envelhecemos. E como manter a saúde mental? Esses voluntários participam do Treino Cerebral, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Wanda começou a participar em agosto. Ela já viveu próximo a pessoas com doenças incapacitantes e acredita que a ginástica cerebral ajuda a ter um envelhecimento saudável. O que eu conheço por vida plena é você ter a sua mente lúcida, ter seu corpo são e chegar a essa idade que eu estou, não sentindo diferença. A senhora ainda estou lá nos vídeos, podendo fazer de tudo. O seu Rubem tem 82 anos e continua na ativa, trabalhando. Há quase seis meses no projeto, ele já percebeu melhorias. Mudou a sensibilidade de eu interpretar as diversas fases do processo, porque tem muitas vezes que por detalhes de palavras, a solução tem que ser encaminhada de maneira diferente. O ideal é realizar os treinos de duas a seis vezes por semana. Os exercícios são visuais e audiovisuais e têm níveis de complexidade diferentes. Eles também se adaptam de acordo com os usuários, ou seja, vão ficando mais difíceis à medida que eles acertam. O coordenador do projeto explica que os primeiros resultados dessa pesquisa apontam melhora na atenção, mesmo seis meses depois do fim do treino cerebral. É o que a gente chama de neuroplasticidade, que é algo que o cérebro se modificou e esse ganho permaneceu mesmo com o passar do tempo. Com a população vivendo cada vez mais, a preocupação é que os casos de demência possam ser evitados, seguindo determinados cuidados. O fundamental que a gente pense é, durante toda a vida, o que vamos fazer para não termos esse risco, desenvolvermos uma incapacidade. Todos que já viram uma pessoa com dança de Alzheimer, não sabem quão capacitante é e quanto isso também impacta a todos ao seu redor. E o avanço da tecnologia pode ajudar a combater os incêndios florestais em várias partes do mundo. A equipe do Repórter Brasil foi ver de perto uma simulação de novos equipamentos no Wide Fire Brasil, a conferência internacional sobre incêndios florestais que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para contê-lo, é fundamental o uso de equipamentos. E o avanço da tecnologia também pode ajudar nesse trabalho. A cada ano, novos materiais e equipamentos são criados no mundo inteiro. Eles ajudam a combater o avanço das chamas e a proteger a vida de quem fica frente a frente com fogo. É o caso desses equipamentos criados por uma empresa espanhola. As capas protegem os pneus dos caminhões e evitam que eles entrem em combustão. E se o fogo cercar as equipes, embaixo dessa manta, até quatro pessoas podem se proteger e ter acesso ao oxigênio por 20 minutos. Segundo o diretor da empresa, a ideia é exatamente proteger a vida desses trabalhadores. Eles estão desenvolvendo um produto para bombeiros de todo mundo poder sobreviver em casos de atrapamento de incêndio florestal. A tecnologia também pode ajudar no trabalho de combate ao fogo pelo ar. O helicóptero leva água nesse balde e lança sobre as chamas. A novidade é que o balde pode ser controlado para jogar água mais de uma vez sem precisar repor. Os sprays de tecnologia brasileira apagam as chamas até em materiais mais inflamáveis. Os pesquisadores também puderam conhecer os helicópteros e equipamentos usados pelo Exército Brasileiro para apoiar operações do Ibama. O Exército é um parceiro nosso, a gente costuma trabalhar com eles, eles nos ajudam localmente e esse ano com a operação da Garantia de Lei e Ordem, a Operação Verde Brasil, também foi utilizado o apoio das Forças Armadas como um todo. Ministro Sérgio Moro quer investigação de menção do nome de Bolsonaro no caso Marielle. O RPN volta em instantes com essa informação. Estamos de volta com o Rio Preto News, segunda edição desta quinta-feira. Vamos continuar aqui com o nosso noticiário. Em entrevista coletiva, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que é falsa a versão do porteiro que, em depoimento à polícia, disse que o presidente Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada no condomínio onde ele mora de um dos acusados da morte da vereadora Marielle Franco. Depois de analisar a planilha da portaria e as gravações feitas pelo condomínio, os promotores informaram que o porteiro se equivocou. O MP do Rio disse que quem permitiu o ingresso do ex-PM, Elcio Queiroz, no condomínio, foi o sargento reformado da PM, Rony Lessa. Os dois seguem presos, acusados pela morte da vereadora Marielle Franco. A informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. A pessoa que autoriza a entrada de um dos executores é Rony Lessa. Qualquer afirmação que difere disso é uma informação equivocada. É uma informação que não guarda coerência com a prova técnica. A vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, foram executados em 14 de março do ano passado. Nesse dia, o presidente Jair Bolsonaro, à época deputado federal, registrou presença na Câmara em dois momentos de votação. É a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14 de março do 3 de 2018. Antes mesmo desse esclarecimento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a instauração de um inquérito junto às autoridades para apurar as circunstâncias da citação. No documento, o ministro afirma que a inconsistência nas informações prestadas à Justiça sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime em questão, o que pode configurar crimes de obstrução à Justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa. Moro também levanta a possibilidade de que o porteiro em questão tenha simplesmente se equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essas finalidades. E a polícia voltou a prender os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus. Eles são acusados de fraudes em contratos públicos. Agentes da Polícia Civil chegaram no início da manhã na casa dos ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus no Rio de Janeiro. Foram cumpridos dois mandados de prisão contra o casal. Essa é a quinta vez que Garotinho vai para a prisão e a terceira vez de Rosinha. A última detenção aconteceu em setembro, mas eles conseguiram um habeas corpus e foram soltos um dia depois. A liminar foi derrubada essa semana a pedido do Ministério Público, que vê interferência do casal nas investigações, inclusive com ameaças a uma das testemunhas. Os dois são acusados de participar de um esquema de superfaturamento em contratos da Prefeitura de Campos dos Goitacazes com a construtora Odebrecht. A fraude teria acontecido no acordo que previa a construção de casas populares entre 2009 e 2016, quando Rosinha era prefeita. O casal nega as acusações e diz que está sendo vítima de perseguição. O advogado deles informou que vai recorrer contra a prisão no Superior Tribunal de Justiça. Os índices de atividade e de emprego na construção civil melhoraram em setembro. O desafio agora é fazer com que a retomada do setor seja sustentável. Um dos indicadores para medir o aquecimento da indústria de construção é o quanto a capacidade de operação é utilizada. Neste ano, a atividade do setor foi de 62% em setembro, quatro pontos percentuais a mais em relação a agosto. Assim, a ociosidade foi a menor dos últimos cinco anos. Outro indicador do nível de emprego ficou no mês passado em 47,5 pontos, 2,4 pontos maior do que o registrado em setembro do ano passado. Um dos fatores que impede a indústria da construção de voar mais alto é a baixa disposição dos empresários para investimentos. Eles reclamam da carga tributária, da falta de demanda e do excesso de burocracia que elevam os custos da produção. Agora a gente tem um cenário de conjuntura econômica, de inflação baixa, de taxa de juros historicamente baixa que favorece o setor. Mas os empresários não relatam na pesquisa que os fatores de mercado estão acompanhando essa melhora dos indicadores macroeconômicos. Então, por exemplo, a taxa de juros historicamente baixa ainda não se reverteu em oferta de crédito de longo prazo, de financiamento de longo prazo. Para este economista, o aquecimento da atividade movimenta a economia como um todo, principalmente ao estimular a criação de empregos, mesmo com menor qualificação, uma característica do setor. O impacto direto e quase imediato é a maior demanda de mão de obra de aquelas pessoas com menor qualificação, ou menores anos de estudo. Ou seja, tem um impacto na construção civil, uma atividade intensiva em mão de obra com pouca qualificação. Isso pode contribuir ao crescimento do mercado de trabalho, especialmente em um país que tem uma taxa de desemprego elevada. E a seguir, a Arábia Saudita irá investir 10 bilhões de dólares no Brasil. Eu vou avisar. O governo atua de forma integrada para conter o derramamento de óleo no litoral do Nordeste. Em visita aos estados do Pará, Pernambuco e Bahia, o ministro da Defesa destacou que a preocupação é reforçar o trabalho de identificação e contenção do óleo para evitar que ele avance. A Marinha intensificou o monitoramento na região de Abrólios, sul da Bahia, considerada um santuário marítimo. Mais cinco navios estão em deslocamento para o arquipélago e vão monitorar 22 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado de Sergipe. A intenção é proteger o local de todas as formas. Eu não posso afiançar que não chegará a Abrólios. O que nós podemos afiançar é que nós fazemos o máximo possível para não chegar a Abrólios. Isso eu posso assegurar. Cerca de sete mil militares estão à disposição para combater o óleo no Nordeste, além de técnicos e voluntários. Mais de mil toneladas de resíduo já foram recolhidas na operação. Nenhum equipamento eletrônico consegue detectar esse óleo submerso. E é muito difícil de visualização ao olho humano. O que eu posso dizer para você é que nesses últimos dias tem decrescendo a quantidade de óleo. E para conferir o andamento da operação, o ministro da Defesa visitou nesta quarta-feira os centros operacionais de Belém, Recife e Salvador. Ele também sobrevoou áreas atingidas pelas manchas. O ministro reforçou a importância da integração entre os órgãos para solucionar o problema. As Forças Armadas ainda não têm expertise em tudo. A gente necessita dos outros órgãos que estão presentes aqui, do meio ambiente, da defesa civil e os órgãos estaduais e locais são muito importantes. Então, a integração conjunta é que nós vamos combater e minimizar esse dano aí que foi muito sério. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as investigações estão perto de serem concluídas. A nossa investigação está chegando lá. Tem que multar isso. Existe uma legislação do mar, existe um sistema de alerta que é o tal do Marpol, que é em relação ao meio ambiente e qualquer navio que ocorra um incidente nessa natureza ele tem que avisar. Aí ele vai entrar, a legislação vai bater em cima dele. A Arábia Saudita vai investir 10 bilhões do fundo soberano no Brasil. O anúncio foi feito durante a visita do presidente da República Jair Bolsonaro. A visita à capital da província foi a última parada da viagem presidencial pela Ásia e o Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro esteve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman. O país é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. É também o nosso maior fornecedor de petróleo. E o governo brasileiro está de olho na diversificação dos negócios. Após o encontro, foram anunciados investimentos no Brasil que podem chegar a 10 bilhões de dólares. As áreas que vão receber os recursos ainda vão ser definidas por um comitê de representantes dos dois países. Pelas redes sociais, o presidente comentou o acordo. Entre as obras de infraestrutura está a ferrovia Ferrogrão, que liga Mato Grosso ao Pará. O aporte vai estimular outros investimentos. O governo brasileiro trabalha em conjunto com o Fundo Saudita na facilitação de iniciativas, continuando a simplificação da legislação e outras ações favoráveis ao crescimento. A notícia foi comemorada pela Comitiva Brasileira. Isso é o resultado desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe e é também resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior. O fundo que é conhecido como PIF, que é o fundo soberano, já investiu em cinco países, o Brasil é o sexto país. Nós vamos organizar, e isso foi ajustado ao longo do dia de hoje com um conselho de cooperação entre os dois governos com a iniciativa privada dos dois países para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil. E assim nós encerramos o Rio Preto News segunda edição de hoje para você. Uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho